Salve servo da música, servo da igreja, 11h47 pontualmente, estamos aqui online aguardando a entrada dos nossos queridos ouvintes, participantes, internautas, que pretendem ouvir mais esse pequeno drops Vamos colocar assim, essas gotas de conhecimento sobre música, liturgia, espiritualidade Só dá mais um tempinho pro pessoal entrar, são 10 minutinhos só de reflexão E hoje, acho que eu vou colocar esse fone aqui né, vocês estão ouvindo muito barulho Hoje eu quero falar, hoje o título da live vai ser o seguinte É um título divertido né, pra eu poder ir pro youtube Estão me ouvindo ainda? Conseguem me ouvir? Por favor, me dê o retorno aí Se vocês me ouvem, se parou de ouvir Então, o título da live é A missa não é uma montanha russa afetiva Então, ontem a gente tratou já da questão do agridoce Que os nossos afetos diante do sagrado precisam ser agridoces Isto é, não é nenhum afeto de alegria bubona Então, entenda uma coisa Uma coisa é o que é o rito É sagrado E o sagrado Comunica características afetivas próprias Ele precisa fazer isso Pra que nós possamos ficar com o nosso coração De onde brota o nosso afeto Em consonância Vou usar um termo da música Em consonância Com o afeto transmitido Pelo rito Quando nós assistimos um filme de ação Nós ficamos inquietos, eufóricos Nosso coração fica em consonância Com o que está acontecendo Um filme de terror Nosso coração fica Com medo, apavorado Ou de suspense Sempre esperando alguma coisa acontecer Então O rito que é sagrado Precisa produzir em nós um afeto E nós temos que ter um afeto Em consonância com esse rito Quando a coisa se inverte Quando o rito passa a querer atender Os nossos afetos Quando nós chegamos na liturgia Porque vejam O problema todo está no fato De nós queremos levar Pra dentro da liturgia Afetos externos Profanos Porque nós queremos colocar Dentro do rito E do sagrado Um afeto que vem de fora Que nós trazemos conosco Pra nós continuarmos a mantê-lo ali Só que o rito sagrado Ele que precisa produzir em nós Outro afeto De modo que Não dá pra Aquele argumento Ah, porque O ato penitencial Tem que ser triste Porque nós Nos colocamos Como coração penitente O glória Tem que ser alegre Porque nós Eu vou falar Só do glória um dia Marca Eu vou falar uma live Só do glória Pra vocês verem Que não tem nada a ver Alegria e glória Não tem nada a ver Não a alegria bobona Que a gente já vem falando Tá Então a missa Não pode ser Uma montanha russa De afetos Não pode ser Cada hora Transmitir cada hora Um afeto diferente Ela precisa transmitir Um único afeto Um afeto de devoção Que brota A partir do sagrado E nós temos que Entrar em consonância Com esse afeto Nós temos que conseguir Acalmar Nossas paixões externas Que vem de fora Nossas Depressões Nós estamos deprimidos Nossas euforias Tudo que a gente Tem de fora E aquele rito Precisa transformar A gente Ao ponto que a gente Fique com afeto De serenidade Nós temos que estar Serenos Diante do que está acontecendo A serenidade Vem do próprio Mistério do rito Não precisa nem Ser falada E comunicada Por quê? Porque nós percebemos Com os nossos sentidos Nós somos seres sensíveis Sensível não quer dizer Que é frágil Não é isso Sensível é quem Também percebe A realidade Pelos sentidos Nós não somos Como os anjos Que aprendemos Tudo Tudo pela intelecção Nós aprendemos Pelos sentidos Também Então quando a gente Entra em contato Com um rito Que é sagrado Ele nos comunica Sensações Essas sensações Precisam Brotar em nós O problema é que Existe hoje Um gap Entre O que o rito Deve comunicar E as nossas sensações Nós queremos Que o rito Se adeque Às sensações Que a gente traz De fora Para nós Nos sentirmos Consonantes Ao rito Nós não vamos De coração Aberto Como nós Entramos até Numa sala de cinema De coração Aberto Para viver As paixões Todas propostas Por um filme Até hoje As pessoas Não conseguem Mais ficar Diante de um filme Que segundo elas É monótono É chato Porque elas não conseguem Não só Compreender Intelectualmente O que está Diante delas Mas não conseguem Perceber os afetos Transmitidos Que a gente Capta pelos sentidos Então a gente Acha o filme Sato Monótono Ou a música Num concerto Chata e monótona Por quê? Porque ela não está Em consonância Com o que nós Cobramos Só que não é assim Que funciona a liturgia Nós não cobramos Nada da liturgia Nós nos adequamos Ao que acontece Na liturgia Nós Por meio Do intelecto Nós entendemos O que está Acontecendo Ali Nós Pela nossa Vontade Né? A vontade Que é cega Porque se você Não entendeu A vontade Vai ser cega Não vai conseguir Enxergar o que ela Tem que desejar O que ela tem Que querer Nós temos Que pela nossa Vontade Controlar os afetos Completamente bagunçados Dentro de nós De euforia De melancolia De tudo Que a gente Carrega De fora Controlar E direcionar A nossa Concentração Os nossos afetos As nossas paixões Para o que a missa Comunica Se toda vez O rito Tiver Que se adequar Primeiro Ele não vai conseguir Porque cada pessoa Chega diferente No lugar Então eu vou ter Que agradar Quem? Quem da assembleia Eu tenho que agradar? Aquele que chegou Melancólico Aquele que chegou Eufórico Aquele que chegou Porque teve uma Boa notícia No trabalho Aquele que chegou Chorando Porque a mãe Morreu Percebam Se a gente quiser Agradar A assembleia É impossível É por isso Que a missa Acaba virando Uma montanha Russa De afetos Então tem hora Que é um afeto Que está aqui em cima Tem hora Que é um afeto Que está ali embaixo Porque tem que agradar Todo mundo E cada um Tem um afeto Diferente no peito Não Nós Entendendo Que a missa Entendendo Que afetos Ela comunica Pela nossa vontade Direcionamos O nosso afeto Para estar em consonância Com as sensações Afetos Cheiros Visões Sons Tudo que está ali presente De sensitivo Dos nossos sentidos Para nós Participarmos Concordes Com o coração Concorde Concorde É com o coração Com o coração Vibrando Na mesma sintonia Do que o rito Nos comunica Se nós Não conseguimos Fazer isso Se nós Não nos colocamos Diante Do rito E percebemos Que o que ele Comunica É algo Sagrado Nós não vamos Conseguir rezar Porque nós Vamos querer Que o rito Digamos assim Conduza A nossa Afetividade Para um estado De prazer Emocional De bem-estar Emocional Mas quem Diz Que nós Sabemos O que é Bom Para nós De prazer Emocional De bem-estar Emocional Nós Não sabemos Nós chegamos Confusos Perdidos Com as paixões Completamente Bagunçando A nossa Cabeça A gente Precisa Encontrar Na liturgia Alguma coisa Que nos afaste Dessas nossas Paixões Desordenadas E não Que nos Aproxime Da bagunça Do nosso peito Senão A gente vai Ficar eufórico A gente vai Ficar ansioso A gente vai Ficar melancólico A gente vai Ficar tudo Que a gente Tem que Conseguir Combater Que não É benéfico Para a nossa Vida de oração Ninguém Consegue Rezar Ansioso Ninguém Consegue Rezar Eufórico Porque o coração Fica batendo Acelerado Ninguém Consegue Rezar Tão triste Tão melancólico Por uma situação Que viveu Que só Pensa naquilo Naquela situação Rezar Orar É falar Com Deus Para falar Com Deus A gente Precisa Conseguir Controlar A louca Da casa Que é A nossa Imaginação A nossa Imaginação É a louca Da casa Se a gente Dá mais Estímulo Para a louca Da casa A louca Da casa Você pode Até participar Ativamente Externamente Mas a sua Imaginação Está em outro Lugar A louca Da casa Está lá Na discoteca Está lá Na academia Está lá Sei lá Enfim Em qualquer Coisa Que Sua paixão Vai ser Direcionada É assim Que acaba Acontecendo Então Pare de Cobrar Do rito Que ele Seja uma Montanha Russa Afetiva O rito O rito Não tem Que agradar Suas paixões Nem você Deveria Agradar Suas paixões Você Deveria Aprender A direcioná-las Educá-las Para que elas Você Viva as paixões Adequadas Que você Tem que viver Se você Não consegue Fazer esse movimento Esse movimento Também Parte pelo intelecto Se você Não entende O que acontece Na missa Aí assista As outras lives Anteriores Para entender O que é Sacrifício Você não vai conseguir Se colocar Com o coração Penitente Que eu já falei Na segunda live Para poder Rezar O seu objetivo Na liturgia É Rezar Na missa É Rezar Ter um contato Com Deus E recebê-lo Se você for Comungar Assim sendo Não adianta Pare De implorar Por uma missa Que é Uma montanha Russa Vá Para o parque De diversão É melhor Tá certo Então vamos aqui Rezar o nosso Ângelus Já vai dar Meio dia E nós vamos Fazer a nossa Oração Do Ângelus O Ângelus O Senhor Anunciou a Maria E ela Concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Seis Vós Entre as Mulheres Bendita É o fruto Do vosso Vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo Se fez carne Habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça Nossa Senhora É convosco Bendita Seis Vós Entre as Mulheres Bendita É o fruto Do vosso Vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos das promessas De Cristo Oremos Derramar Ao Deus A vossa Graça Em nossos Corações Para que Conhecendo Pela mensagem Do anjo De encarnação Do vosso Filho Cheguemos Por sua paixão E cruz A glória Da ressurreição Pelo mesmo Cristo Senhor Nosso Amém Vem com Deus E um bom Restante de dia Se você não foi Na missa Se sentiu Chamado Vai na missa Hoje Um abraço